Jornadas. Vem uma atualização nas jornadas que é fantástica para o processo de admissão. Vamos lá. Configure Journey Task Completion Criteria for Each Journey and Task. Então, basicamente é configurar critérios de conclusão para as tarefas da jornada para cada jornada e tarefa. Então, o que isso quer dizer na prática? A atualização diz aqui, nós melhoramos a sua habilidade de definir regras para a conclusão de jornadas, trazendo então a opção de configurar critérios de conclusão. Então, você pode agora definir regras baseadas nos dados que são suportados pela aplicação, pelos objetos. Você pode, por exemplo, definir regras que vão garantir que um colaborador, por exemplo, que está ali num processo de pré-contratação, um colaborador pendente, que ele preencheu as informações que você quer antes de você dizer que a tarefa da jornada dele está completa. Emerson, qual é a diferença? Hoje, quando você está fazendo uma jornada, por exemplo, um dos tipos de tarefa que a gente tem a tarefa do aplicativo, que ela basicamente vai levar aquela pessoa para uma página do HCM. E pensando, por exemplo, na parte ali de admissão, de pré-admissão, quando um candidato, né, ele é levado, por exemplo, para a página de informações pessoais. Ali ele vai ter vários campos, como o nome, o sexo, a data de nascimento, ele vai ter informações como estado civil e etnia. E essas informações são necessárias no processo de admissão, mas pode acontecer de o colaborador, o candidato, né, o usuário, entrar na página, não preencher nada e sair, e quando ele volta para a lista das jornadas, o HCM não sabe se ele preencheu alguma informação ou não, mas como ele acessou a página, o HCM entende que ele foi lá e fez o que precisava e libera para ele um botão para marcar a tarefa como concluída. Então, essa atualização agora, ela traz a possibilidade que a gente configure, né, então, aqui, por exemplo, a gente está dizendo para qual, para que lugar a gente vai direcionar, né, esse candidato, esse usuário. Mas a gente consegue ter aqui, ó, uma seção nova agora, onde a gente vai dizer que, se o empregador legal for esse daqui, então, tem um critério aqui, por exemplo, a gente tem que ter, por exemplo, um tipo de endereço residencial cadastrado. Se não tiver um tipo de endereço cadastrado, e normalmente quando você preenche um campo, ele vai te exigir preencher os demais, você pode ter aqui uma mensagem de erro para o usuário. Então, você pode dizer para ele aqui, ó, você precisa fornecer seu endereço residencial para completar essa tarefa. Então, isso aqui é fantástico para o processo de admissão, né, não só para isso, para todas as jornadas, mas principalmente no processo de admissão, isso vai trazendo um ganho muito, muito significativo de validação, né, que, de fato, as informações, elas foram preenchidas. Claro que exige aqui um esforço de configuração, revisitar as jornadas que já estão implementadas, mas, de toda forma, é um ganho, né, então a gente consegue aqui ter as construções que precisa ter, né, no tipo de endereço, um critério aqui. Então, se tem essa informação, é porque o usuário preencheu. Um outro ponto legal aqui também é que parece, né, que dá para traduzir. Então, daria para traduzir essa mensagem nos idiomas que estão habilitados no seu ambiente. Então, se você tem, por exemplo, o seu ambiente em português, inglês e espanhol, daria para traduzir essa mensagem já nos três idiomas. Se o usuário tentar avançar, passar dessa tarefa sem cumprir aquele critério, ele vai ter aqui uma mensagem de erro com a mensagem que a gente definiu no idioma que está definido. Tem aqui quais são as tarefas, os objetos suportados, então não é para todos, mas é uma tabela até que considerável, tá? Então, pensando ali nas principais informações de admissão, a gente vai ter aqui, por exemplo, endereço, a gente vai ter aqui e-mail, a gente tem aqui telefone, a gente tem aqui contatos, a gente tem aqui dados de contato da família de emergência, então relacionamento, telefone, dados legislativos, a gente tem aqui cidadania, carteira de habilitação, passaporte, vistos e permissões, contas bancárias, método de pagamento, informações biográficas, informações demográficas, etnia, incapacidade, a parte ali de PCD, national identifiers, religião, national identifiers, normalmente a gente está falando de documentos do país, documentos legais, então RG, CPF, PIS, certificado de nascido vivo, e nome e religião, né? Para fechar a lista. Então, isso traz uma autonomia para controlar, né? E qual é a principal diferença, né? Hoje, normalmente, muitos clientes acabam usando esse tipo de validação, fazendo esse tipo de validação com autocomplete nas páginas. Então, com o recurso de autocomplete, é comum que a gente valide se a informação está sendo preenchida, se o campo está em branco, enfim, a gente minimamente validar essas coisas. E agora, com a jornada, a gente tem a possibilidade de, pelo menos ali no processo de admissão, e se o cliente ainda não está utilizando, por exemplo, o autocomplete, se tem alguma limitação no projeto, isso poderia ser feito já no nível da jornada, garantindo que o processo de admissão, ele seja mais fluido e que as informações principais, principalmente pensando no social aqui na realidade do Brasil, estejam mais preenchidas. Não precisa de nada, teoricamente, né? Assim, não tem nada que a gente precise fazer para começar a usar esse recurso. Isso já está disponível para uso. A questão é que a gente precisa parametrizar isso nas jornadas. A gente tem aqui algumas considerações. O primeiro ponto é, esse recurso não vai marcar a tarefa automaticamente como concluído. Então, ah, já que está validando que eu preenchi ou não, marca ou não que a tarefa está concluída. Não. Ele só vai validar e exibir um erro se o dado não for preenchido. Você pode configurar os critérios apenas para as páginas, para as tarefas responsivas, e que estão naquela tabela acima. Essa configuração, ela também é herdada, né? Quando você completa uma jornada, uma tarefa, usando uma API, então, se você tem algum processo de integração, ela também vai respeitar essa validação. A validação, né, do critério de conclusão da tarefa, é aplicável apenas quando o usuário clica no botão de dono, no botão de concluído. Então, é ignorado se, por exemplo, o usuário clicar em não aplicável. Então, se ele tenta concluir, vai disparar essa validação, e se ele não preencheu, exibe o erro para ele. Mas, se ele não preencheu, né, e, por exemplo, clicou ali no não aplicável, então, não vai disparar essa mensagem. Esse critério, ele também vai ser ignorado quando a tarefa expirar automaticamente, e ele também vai ser ignorado quando você completar uma tarefa usando a HDL. Então, se você fizer alguma carga que passe ali no status das tarefas, né, e no status de concluído, essa validação, ela não vai acontecer no HDL. Se você tem mais de um critério de conclusão na mesma tarefa da jornada, e todos eles têm uma mensagem, apenas uma mensagem vai ser exibida por vez. Talvez é importante que a gente evite ter uma mesma tarefa, mas de uma mensagem de erro, de validação para o usuário. E para que você consiga fazer aqui toda essa parte de configuração e ajustar ali os modelos da jornada, enfim, parametrizar tudo isso, você precisa ter esse privilégio aqui de gerenciar jornadas, tá? Então, se você está usando aí funções customizadas, é importante que você adicione esse privilégio na sua função, na função que você está utilizando. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL